Olá, designistas! No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse objeto que é quase parte do nosso corpo já, que está tornando a gente cada vez mais um ciborgue, e ao mesmo tempo eu quero fazer uma reflexão e dar algumas cutucadas nessa marca aqui, ó. E para isso eu vou usar um smartphone que a grande concorrente da Apple acabou de lançar, que é o Poco X5 na versão Pro. Esse smartphone vem com vários avanços tecnológicos e de performance da Xiaomi, que eu não vou me adentrar aqui porque aqui é um canal de design, não é um canal de review de celulares. Mas eu quero entrar nos detalhes tecnológicos que influenciam no design e na percepção que esse celular causa para a gente. Bom, olhando para esse celular, ele tem esse formato que é predominantemente um retângulo, que já é clássico dos smartphones desde o iPhone 1. A gente vê que a forma dele aqui é bem fina e mais comprida, ele tem esse modelo mais wide aqui, porque nas performance eles querem que você utilize esse celular basicamente como uma tela de computador. E aí a gente entra num avanço tecnológico aqui da marca que impacta no design, que é o que eles chamaram de Float AMOLED, que é uma tela que é uma tela flutuante aqui. Então ela tem um canto ali que é dobrado e ela fica suspensa ali no mecanismo do celular. Isso faz com que eles tenham uma borda menor. Então eles conseguiram diminuir quase um milímetro ali nessa borda da face frontal do celular, o que faz com que a gente tenha a sensação de que a imagem preenche mais o celular, que a tela é maior. Bom, toda essa face frontal é basicamente lisa, né? E vai depender do que está passando na tela, mas na parte posterior a gente tem aqui um pouco mais de design, um pouco mais de desenho, para mostrar os atributos desses telefones. Então a base posterior, ela é basicamente também um retângulo, um plano liso, mas ela tem ali do canto superior do telefone, um outro retângulo ali que está perpendicular ao plano do celular. Então imagina que o celular é um retângulo vertical e a gente tem um retângulo horizontal ali no topo, que é sempre preto, que dá bastante contraste quando se pega o celular nas versões mais coloridas. Eu achei interessante é que eles trabalharem esse retângulo de fora a fora ali na parte superior, dando mais peso para essa área e não tentando disfarçar como a Apple, colocando tudo num quadradinho no canto ali. Bem, do lado esquerdo, quando a gente está olhando o celular, a gente tem as três lentes da câmera, que estão posicionadas ali na forma de um triângulo ali, ou, né, se você só ligar os pontos, de um ângulo. E essas três lentes, elas estão sobre um outro quadrado preto ali, que está dentro desse retângulo maior preto ali, fazendo um tom sur tom, um detalhe ali interessante para a composição. E se a gente pensar aqui num eixo central, vertical, dividindo esse telefone, de um lado a gente tem a câmera, e do outro, né, na parte direita, a gente tem o nome do celular em destaque ali, pouco. E o último detalhe que eu acho interessante a gente avançar aqui no design, e é onde eu vou fazer a discussão com relação à Apple, é nas cores e acabamentos. Esse celular, ele vem na cor preta básica ali, né, e ele tem um acabamento meio escovado, metalizado. Ele também vem na cor azul, e na cor mais interessante dele para mim, que é o amarelo. É um amarelo que faz um contraste bem forte com essas linhas pretas. A gente olha a lateral dele, é toda preta, então ela destaca bem o contorno do celular. a essa face posterior amarela, e esse retângulo preto ali, onde está a câmera em cima. Tudo isso cria bastante contraste. E aí a gente pode começar a pensar sobre essa cor, e sobre os celulares, e a diferença que essa marca tem com a Apple. Bom, a Apple, ela já teve lá nos anos 2000, uns testes com cores ali nos seus produtos, principalmente no MacBook, mas cada vez mais ela veio aprimorando esse acabamento, e direcionando ele para uma sensação de luxo, para posicionar a sua marca como uma marca de luxo. Então os acabamentos, eles são sempre metalizados, metalizados até meio reflexivos, mesmo quando eles vêm em cores. Eles lançaram já um iPhone verde, por exemplo, mas era um verde mais sóbrio, não era um celular muito divertido, e geralmente eles vêm na cor preto, com esses detalhes brilhantes, ou na cor dourada, o champanhe, o rose gold, sempre trazendo ali essa sensação de luxo para o celular, que é o que eles querem passar com a marca deles, e eles são muito eficazes nisso. O Poco aqui, ele vem com uma proposta diferente, nessa cor é amarela, que é uma cor mais jovial, uma cor mais alegre, e uma cor que a gente atrela mais à criatividade, a momentos criativos. Então apesar desse celular prometer bastante performance, ser um celular bem técnico, e inclusive a campanha dele, a tagline ali, é que ele é o vencedor, a escolha vencedora, principalmente se você for um influenciador, ele tem câmeras muito boas, performance muito boa, para você ser ali o vencedor no que você for fazer, seja jogar um game no celular, ou ser um influenciador digital, trabalhar com marketing digital. Ele vem com essa parte bem técnica, e por isso eles usam essa cor, que faz mais alusão à criatividade, uma coisa um pouco mais despretensiosa, e se a gente pensar bem, tem algumas ferramentas que vêm mais nesse tom de preto e amarelo, fazendo bastante esse contraste, e esse celular acaba lembrando ali para a gente essa simbologia dessas cores. Então achei interessante trazer para vocês esse smartphone Poco X5 Pro, porque apesar dele ser um celular que vai brigar com os iPhones ali na performance, ele é um celular que ele vem com uma sensação diferente para o usuário, ele está comunicando uma outra coisa, que não é o luxo de ter um Apple. Agora, se vocês quiserem acompanhar o desenvolvimento dos meus produtos, o meu trabalho como designer, da onde eu tirei todo esse conhecimento para fazer esses vídeos, vocês podem me seguir lá no Instagram e no TikTok, estou deixando aqui os dois links na descrição do vídeo, que a gente se vê por aqui muito em breve.